Música 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 E que vai vai, como oní te quer e aí E que secau e vai ajo junto com o ni Quem é aqui ou ina e já lá Como oní, oní Que o o o fatia é que tem de que decidir O o o o fatia é que nem os faz Que temi com toda vez Sempre com a língua o nosso sombra E ele só não teme com todos Com o imó que o nome do lado Vem você mesmo que oillah Cota lá e se destiny Com o b o O o o o o giant E ele só não teme com a língua A CIDADE NO BRASIL